O encontro reuniu representantes de emissoras de televisão, rádio, jornal impresso, sites e páginas de notícias na internet. Participaram também a polícia civil, militar, corpo de bombeiros e departamento de trânsito. O grande objetivo foi abordar a importância da comunicação assertiva entre veículos de imprensa e órgãos oficiais de segurança. Tudo isso para o combate a fake news, as notícias falsas. É deixar claro que na nossa cidade, em nossa região inteira aqui, a nível de local, Pato Branco, Itapejara, Bom Sucesso e Vitorino, não temos nenhuma notícia de possível ataque a escolas, massacre, não há nada de concreto, apenas fake news que estão sendo disseminadas por nossa região. Então a gente está aqui, junto com os veículos de comunicação, toda a imprensa, repassando aqui a necessidade da confirmação das informações e trazer novamente a informação para a comunidade. Informação oficial, não temos nada, nada, nada referente a um ataque ou algo comprovado, algo que mereça o encaminhamento devido aí com relação a um ataque aos colégios aqui de toda a nossa região. Não temos nenhuma informação quanto a isso. Estamos em alerta, com certeza, em razão da quantidade de informações e todos os casos que chegam formalmente para a polícia militar, eles são averiguados e averiguados com toda a cautela, com toda a seriedade. Então eu queria repassar isso, essa tranquilidade da nossa comunidade e também dizer dos esforços, que nós estamos fazendo todo o esforço para transmitir essa tranquilidade, mostrando o quanto a nossa região é segura, que as nossas escolas estão sendo policiadas, o patrulhamento está sendo destinado para essa região, mesmo quando a gente tem outras atividades. Hoje nós estamos migrando para a área escolar. O setor da educação segue atento, conta com o apoio dos órgãos de segurança pública e trabalha no repasse a orientações a profissionais e estudantes, mas pede a colaboração dos pais. Na grande maioria das nossas escolas nós temos servidores que atendem o portão da escola, restringem a entrada, os próprios servidores, a equipe pedagógica e diretiva da escola também acompanham com relação ao uso do uniforme, que é um fator de segurança bem importante para os estudantes. E, claro, nesse momento a gente sempre fica com o olhar mais atento ainda. A gente fica preocupado mesmo com essa disseminação, como nós tivemos hoje na nossa reunião aqui, de fake news, que isso toca um terror bastante grande, vamos dizer assim, com as famílias, com as instituições, com os estudantes. Então pedimos aí para as famílias que, além de cobrar dos seus filhos, que usem o uniforme para que a escola tenha uma visualização melhor desses estudantes, que olhem o seu material, independente de quem seja, olhem o material dos alunos, acompanhem as redes sociais dos seus filhos, mas também tenham segurança na disseminação da informação. Nós temos muitos canais de segurança da informação, o próprio canal da polícia está disponível. Então, antes de disseminar uma informação, tem a segurança de que ela é verídica. Os estabelecimentos de ensino estão recebendo orientações, através da administração pública, pela Secretaria Municipal de Educação, dos cuidados necessários, que também fazem parte da rotina da escola. O cuidado no acesso, sempre o controle, os pais entregados no portão, ter alguém lá no portão para receber as crianças. Esses cuidados, eles são da rotina escolar e agora, claro, com certeza, mais acentuados, mas, acima de tudo, com cuidado especial, através de um trabalho com os nossos profissionais, para estabelecer a questão do controle emocional das nossas crianças, para que eles se sentirem bem no espaço escolar.